Música Cuidado com o lixo, olha a notícia chegando, Xuxa em mais um desafio, pode perder alguém especial Tem mais, atriz global sofre, em vídeo ela vai te contar sobre doença E ainda, Siqueira Júnior se torna vilão na rede TV, como assim? E ainda, acabou a ostentação, famoso cantor deixa mansão Cláudia Rodrigues, depois a fama, os amigos desaparecem sim ou não? E ainda, senhora bomba na TV ao criticar jovens que não usam máscaras A apresentadora pede o dente ao vivo Duval Lely, sobre o uso de máscaras Carla Pérez, conta seu passado nebuloso E ainda, três grandes perdas para o Brasil e para o mundo Música 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 Então, se você está emocionado com eu, se liga no vídeo, curte, se inscreve, compartilha que hoje tem bomba, tem treta, tem polêmica e tem muitas lágrimas Mas se liga, o bloco social está só começando Música Oi gente, vamos começar com polêmica, como assim? Antes de começar, deixa eu te pedir, curte logo, se inscreve no canal agora para não esquecer É mega, ultra importante para a gente do bloco social Mas olha só, você foi do tempo da moda ostentação, sertanejos, funkeiros, pagodeiros, forrozeiros, todo mundo ostentação? Pois é, o Tiago Brava nessa época lançou a música Dona Maria e bombou em todo lugar do Brasil Todo mundo cantava, ele ganhou um bom dinheiro Com isso foi morar numa mansão em Goiânia Mas segundo o colunista Léo Dias do site Metrópolis Bom, parece que o dinheiro está um pouco em falta E aí o Tiago Brava teve que deixar essa mansão lá em Goiânia E se mudou para um apartamento em Maresia, São Paulo O cantor não gostou da notícia que viu na coluna do Léo Dias e rebateu Diz que deixou a mansão para morar nesse apartamento que comprou a vista Que não deve nada a ninguém, não tem nada financiado E agora vai descansar enquanto os shows não voltam Léo Dias disse que não, que o dinheiro está realmente em falta E aí, será que os cantores quando estão em alta gastam demais E aí nesse momento de baixa, como é essa época da pandemia Ficam sem dinheiro, descapitalizados e tem que deixar as mansões? O que é que você acha? É um assunto polêmico, mas gira a notícia que tem muita bomba hoje Já a rainha dos baixinhos, Xuxa Veneghel Participou do programa Corta para o Larzo Da TV Argentina Telefé E falou em entrevista sobre sua quarentena Xuxa hoje está com 57 anos de idade Perdeu a mãe há poucos anos E agora está sofrendo com sua segunda mãe A Maria, que era funcionária da Xuxa E hoje a apresentadora, a rainha dos baixinhos Trata a Maria como mãe Ela falou Estou em casa e estou saindo muito pouco Para quase nada e com muito cuidado Já que tenho minha segunda mãe A Maria, que tem problemas respiratórios Antes da pandemia, ela já estava com esses problemas Então, temos muito cuidado com ela Já que ela hoje tem 72 anos de idade E está respirando com problemas Então, quando saímos Nós temos todo o cuidado do mundo Todo o cuidado é muito pouco para alguém tão frágil Ela ainda completou Minha filha Sasha está em Angra dos Reis Namorando muito Curtindo também esse tempo de descanso Xuxa é realmente uma pessoa diferente A Maria, com 72 anos de idade Era funcionária Era como muita gente trata Muita gente que não tem educação Chama de empregada E hoje, a Xuxa trata a Maria Que era sua funcionária Como uma mãe E aí? Não é para todo mundo Nem todo mundo tem esse coração Parabéns para a rainha dos baixinhos Ontem teve vídeo polêmico aqui Vai lá e curte Já o cantor porto-riquenho Um dos latinos mais famosos do mundo Deu uma entrevista bem polêmica Ao site E Como assim? Ele falou como é ser gay Ser latino Morar nos Estados Unidos E casado com um árabe Ele disse Olha, sou um latino homossexual Casado com um árabe Que mora nos Estados Unidos Ou seja Para muitos americanos Eu sou uma ameaça Ele ainda completou Eu vivo isso todos os dias Desde que George Floyd morreu Esse assunto reacendeu na América Mas mesmo eu Rico Famoso Tendo minha família Filhos Muita gente Ainda tem preconceito O estúdio Está na minha casa Mas moramos aqui E ouvimos essas histórias E sentimos muito Muitos latinos Muitos árabes Muitos estrangeiros Sofrem todo dia Com qualquer tipo de preconceito A gente vive Uma sociedade bem difícil Vale lembrar Que não só no Brasil Como nos Estados Unidos Para o Rick Martin É crescente o preconceito Muita gente Não esconde mais Tempos atrás Anos atrás As pessoas Preferiam não falar Sobre homossexualismo Sobre racismo Hoje Esse tema Para ele E não só para ele Como para muita gente Está ascendente em todo mundo Mas eu quero saber de você Rick Martin Tem quatro filhos Tem uma família É casado com um homem Isso ainda gera preconceito As pessoas já aceitam Hoje em dia Ou a maioria das pessoas Não aceita Ele diz que sofre preconceito Todos os dias Mesmo sendo rico Pode ou não pode E aí O cantor do Val Lelis Gerou polêmica essa semana Ele diz que usa máscaras Já há dez anos Depois de uma turnê Pelo Japão Ele percebeu Que os japoneses Cuidavam da saúde Usando máscaras E para ele Não foi nenhum problema Você concorda Ou discorda Olha A apresentadora Marika Polanco Da TV Ucraniana Perdeu o dente Ao vivo Isso mesmo Olha só A própria apresentadora Postou esse vídeo Nas redes sociais Ela zombou Dela mesma E disse que estava Fazendo um tratamento Mas não desceu Das samancas Continuou apresentando O telejornal Mesmo sem dente Já a dançarina Carla Pérez Causou polêmica Essa semana Ela revelou Um dos motivos Pelo qual resolveu Deixar o grupo El Chan Ela disse que no auge Na época que o grupo Estava muito famoso Ela chegou a desmaiar Durante as apresentações O público Só ficou sabendo Dessas histórias Agora Quase 20 anos depois Mas a Carla continua Linda Arrancando suspiros De muitos homens Que bom Que ela deixou Para desmaiar Não dá Já um assunto Gerou muita polêmica Eu resolvi Trazê-lo de volta Para a gente debater Olha Latino O cantor latino Visitou a Cláudia Rodrigues Essa semana No hospital Albert Einstein Em São Paulo Cláudia Rodrigues Graças a Deus Deixou o hospital Mais uma vez Após um acidente Doméstico Mas latino Acendeu uma discussão Latino já não é Mas aquele cantor De festa no AP Que estava fazendo sucesso Em todos os lugares Do Brasil Hoje ele está um pouco Realmente em baixa Mas ele trouxe Uma polêmica Como assim? Ele falou que a Cláudia Rodrigues hoje Está menos Visitada Recebe menos atenção Porque não está na Globo Porque não está no auge E que as pessoas Muitos famosos Mudam Desaparecem Quando a pessoa Não está na Globo Quando o cantor Não está no auge Quando o ator Ou a atriz Não está na novela Das noves Isso é verdade? É mentira? Muita gente Comentou nas redes sociais E também comentou Aqui no bloco social No último vídeo Você concorda Ou discorda? Quando não está no auge Muita gente Até mesmo famosos Desaparecem? Abandonaram a Cláudia Rodrigues? Sim ou não? Mais um assunto Virou polêmico Nas redes sociais Foi essa senhora De Goiânia Que apareceu na TV Essa semana Criticando Os jovens Que não usam Máscaras Você viu? Você não viu? Bombou na TV Então veja agora Esses infelizes Não devem ter mãe Nasceram de chacadeira Porque se ele não protege A própria mãe Como que ele vai me proteger? Durante a semana Que o afluxo aqui é pouco Você vê encarreirado assim Seis jovens Entre 20 e 30 anos Ou está sem a máscara Ou com a máscara no queixo Para que serve? Eu uso a minha Me protejo Protejo ele Amanhã eu vou disputar com ele O respirador lá no hospital Ele como é mais jovem Vai ter a preferência É justo? Quer dizer Eu não sei se isso é Desrespeito Falta de cultura Se é adepto Da filosofia do presidente Eu não sei o que ele tem Só que falta respeito E aí Você concorda ou discorda? Essa mulher se chama Maria Inês E a reportagem foi Da TV Cultura de Goiás Você concorda com ela? Ela está sendo aplaudida Na web Sim ou não? Hum Tem treta chegando Dessa vez Desenvolvendo Siqueira Júnior Que se tornou vilão Na rede TV Para alguns funcionários Como assim? É que em tempos de pandemia A rede TV aderiu Aquele pacote Do presidente Jair Bolsonaro Para reduzir 25% Dos salários Dos seus funcionários Dizem que tem gente Produtor Na rede TV Em São Paulo Que ganha Para trabalhar Na produção Um pouco mais De um salário mínimo Bom Qualquer supermercado Pelo Brasil Paga isso Mas as pessoas Segundo o site TV Prime Ganham isso Para trabalhar Na rede TV E aí Eles tiveram Os funcionários Salários Reduzidos Já Siqueira Júnior Teve o salário Aumentado Isso mesmo Ele vai ganhar Cerca de 500 mil reais Por mês Durante 4 anos Já fizeram As contas Como assim? 42 milhões De reais E aí Muitos foram Os funcionários Que estão Olha Odiando Siqueira Júnior Como assim? A gente tem salário Reduzido E esse senhor Vai ganhar Mais? Pode Ou não pode? Será que Siqueira Júnior Está valendo Tanto assim? É treta Olha só Vamos para um assunto Bem polêmico A atriz Carla Dias Chorou Ela descobriu Um nódulo Isso mesmo E a gente Trouxe um vídeo Aqui Ela mesma Vai contar Para você Ela mesma Vai agradecer Pelas pessoas Que estão Torcendo por ela Ela ficou famosa Desde novinha Muita gente Lembra dela No Inxalá Lá no caminho Das Índias Na TV Globo Confere só o vídeo E a gente também Vai ficar torcendo Aqui por ela Orando por ela Oiê Como é que vocês estão? Bom Nem todo dia É bom Mas eu sempre Tento vir aqui Para passar uma mensagem Boa para vocês Para compartilhar Alguma coisa Positiva Ou que seja Descontraída Apenas Para fazer vocês Sorrirem Mas Mas hoje Hoje não foi um dia Tão bom Para mim Eu descobri Essa semana Que eu estou Com um nódulo Na tireoide E ainda Que imaginei Que eu fosse Descobrir uma coisa Do nada Assim Tô toda cagada Foda-se E aí É Eu vim aqui Para agradecer O carinho De vocês É Tem uns fãs Que fizeram Uma homenagem Para mim Para o P. Falcone Eu choro Pelo nariz Tá? E Eles fizeram Uma montagem Com a música Que a gente Cantou Voa E nesse momento Foi muito Importante Para mim Mesmo Sem vocês Saberem de nada Então é isso Ainda vou ter que Fazer exames Vou ter que fazer Biópsia Mas Vai Mas Vai passar Eu sei que vai passar Eu vim Agradecer Só isso Já esse Fim de semana Infelizmente Tem três Notícias Tristes Para amantes Do cinema Da fotografia E da tv Faleceu a atriz Norte-americana Karen Korg Como você pode ver aí Ela participou De um maluco No pedaço Em 1996 E também Robocop Filme de 1990 Ela fez muito sucesso Em seriados Nos Estados Unidos Começou a carreira Em 1983 E segundo Familiares Ela faleceu Vítima de um câncer Que infelizmente Tomou conta De vários órgãos Ela fez muito sucesso Participou de vários Clipes E claro Se você pensar aí Você vai recordar Ela fez muito sucesso Nos Estados Unidos Descanse em paz Também faleceu Aqui no Brasil Uma das fotógrafas De maior sucesso Na nossa história Como assim Vânia Toledo Mineira Icônica Na cena cultural Ela fez Duas séries De fotografias Que ficaram Muito famosas Homens Que tinham Vários artistas Brasileiros Cantores Atores Pelados Depois ela fez Mulheres Mas não foi só isso Se você pesquisar Sobre a Vânia Na internet Você vai ficar Encantado Como ela Trabalhava muito bem Ela faleceu Em São Paulo Essa semana Aos 75 anos E vai sim Fazer muita falta Na cena Da fotografia Brasileira Já na TV A gente também Perdeu um grande nome O Del Rangel Que foi diretor Na TV Globo Diretor No SBT Participou de várias Novelas infantis Inclusive A atriz Larissa Manoela Gravou uma linda Homenagem Ele era Recentemente Trabalhando na Cultura Na TV Cultura De São Paulo Infelizmente Faleceu Essa semana Três grandes Artistas Que com certeza A cena da cultura Brasileira E mundial Vão sentir Falta Muita falta O Del Foi lembrado Por todos os Canais de TV E até mesmo No Jornal Nacional Da TV Globo Recebeu Uma linda Homenagem E aí Você gostou do vídeo Curte Deixa sua mensagem Para essas pessoas Que nos deixaram Fala o que você quiser Todo dia Tem notícia Aqui no seu Nosso Claro Segue a gente Nas redes sociais Arroba Bloco Social No Twitter Instagram Facebook E todo dia Encontro Marcado Toda tarde Tem notícia Aqui no seu No nosso Bloco Social Um beijão Tchau Tchau Tchau